O meu esquentador avariou. Não tenho dinheiro para a sua reparação e muito menos para o novo. Está tudo caríssimo e com um salário mínimo, se já é difícil fazer face a todas as despesas mensais obrigatórias, quando surge uma despesa indesperada, é impossível. Já não sei mais onde cortar, já ando a pé, já deixei de comprar determinados alimentos, não ligo o aquecimento, deixei de tomar café e mesmo assim não consigo pôr nenhum dinheiro de lado ao final do mês. Está a tornar-se impossível sobreviver neste país, mesmo tendo trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.